Aerosene E aí No Brasil É, eu vou aqui É, eu vou aqui Tem que melhorar, sabe a gente ver? Não, estou avisando aqui ver o que ele quer fazer É, é brincar, meu pior Eu vou tudo derramada Mas meu pior, eu nem vou poder Olha essa sacada aí Mas da minha Tem que ter que ver, meu pai É, valeu, Brasil Canal, se não quiser Olha o Leandro Olha o Leandro Não precisa perder isso não Ele está roubando muito É, eu não vou ver 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 Olha Olha o Leandro 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 Merano E a minha doce Lando erゴ Merando Vai devagar Errando E aí O meu pior é o meu pior, o meu pior é o meu pior. Valeu pra não dar o cacote, não dá. E o meu pior tá no jogo, hein? O meu pior tá no jogo, hein? O meu pior tá no jogo. O meu pior tá no jogo, eu vou tomar melhor ou não. É, meu pior, tem três gols. Lava no jogo, tem dois gols. Agora é o gatinho aí. É, discute as opções. Pra mim, o Rogério, sei quem não for. Não, se derprendeu, se derprendeu, se derprendeu. Agora é o gatinho. Agora é o gatinho. De jogo, e nos treinamentos. E a década de São Paulo passou de uma época. É, que é o gatinho. Com antecipação, não tinha coisa que ele fez. Vai, 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 vai. O jogo não terminou. Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Ai, vai, 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 vai! É, pra обertar? Tum baguinho, agora é o gatinho. É, pra cá. Tum baguinho, agora é o campeão, vai, 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 vai. Tum!... A fete cor... . 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 e agora vai chutar na frente e agora vai para o clube Leandro mais, é a espécie é a espécie é a espécie é o pior pôr vai levantar sua perna mas você não vai a espécie e aí tem jogo de lado E aí, Leandro! E aí, Leandro! O que dá a bola dentro, Leandro? Tirou o dobro! Tirou o dobro! Tirou o dobro da bola, hein, Leandro? Não pode tirar a bola, hein? Ó, o dobro aqui, ó! O segundozinho pro Leandro, hein? O Gabriel, que tirou o dobro, que tem uma experiência até, hein? Um calibro muito grande... Ah! É meu de fumado, hein? O Leandro derramou a bola, É, Leandro! Eu quero aquele arbolado! Vai, Leandro, de fumada! Tchau! Tira o dobro, que eu até... Tira o dobro aqui, peraí, deixa eu... Vou, Pepeu, até de meia-dessa! Vamos! Vamos! Vai, Leandro! Tá de meia-dessa! Tá de meia-dessa! Vamos lá, Leandro! E aí, Leandro! The Mattel! Putzê! Putzê, vamos lá! Não! Aqui, elever ganho nenhum! É, Leandro TV! É, Leandro, de campeão anti-1�! É, o Leandro! Tira o jogo de regelzo... Tá milagre! ...vastê! Studio de voleibina, Leandro A partida continua difícil, hein? É o pior que vem aqui, ok? É o pior que vem aqui, ok? Vamos ver, já que eu tenho. Olha o que eu meto, olha o que eu meto! Ele abriu o gol! Ele abriu o gol! Opa, opa! Ah opa! Olha o melhor do meu figurino! E aí, meu filho, meu filho, meu filho. E aí, meu filho, meu filho, meu filho. E aí, meu filho, meu filho, meu filho. E aí, meu filho, meu filho. E aí, meu filho, meu filho. É verdade, eu tô vendo que eu sou um cara. É verdade, é verdade. Vou chamar mais um, vou chamar mais um, vai jogar. Eu tenho uma pergunta. Eu sou uma negra aí, uma negra. Eu sou uma negra. Tem que entender.